A lei da vibração é uma das leis mais poderosas e fundamentais no universo. É uma lei que rege tudo o que existe, incluindo nossos pensamentos, emoções e ações. Essa lei afirma que tudo no universo tem uma frequência vibracional, o que significa que toda matéria está constantemente vibrando a uma taxa específica. Mas o que isso significa para nós? Como podemos usar esse conhecimento para melhorar nossas vidas e manifestar nossos desejos? Neste vídeo, exploraremos a lei da vibração e aprenderemos como você pode dominá-la para atrair tudo o que deseja para sua vida. A lei da vibração postula que tudo no universo, cada átomo, cada partícula, tudo o que podemos ver e até mesmo o que não podemos, vibra a uma certa frequência. Isso não se limita apenas a objetos físicos e matéria, mas também se estende a entidades não tangíveis, como nossos pensamentos, emoções, desejos e até mesmo nossas ambições, todos existem em uma frequência vibracional. O conceito de frequência única é intrigante. Assim como uma estação de rádio opera em uma frequência específica, cada objeto e cada pensamento tem sua taxa vibracional distinta. Essa frequência não é estática. Ela flutua dependendo de vários fatores. Por exemplo, seus pensamentos e emoções podem alterar sua frequência vibracional pessoal. Emoções positivas, como felicidade ou amor, vibram em uma alta frequência, enquanto emoções negativas, como medo ou raiva, vibram em uma frequência mais baixa. Essa singularidade de frequência é o cerne da lei da vibração. Compreendê-la é a chave para dominar a lei e liberar seu potencial. A lei da vibração pode parecer distante de sua vida diária e das praticidades de sua experiência cotidiana. No entanto, ela possui mais relevância do que você pode pensar. Os princípios dessa lei estão profundamente enraizados na ciência da física quântica. A física quântica, em sua forma mais simples, descreve como tudo, na menor escala de nossa realidade, o nível quântico é energia. E onde há energia, há vibração. Isso não é apenas uma teoria abstrata. Tem implicações profundas para nossas vidas em um nível emocional. Compreender e aplicar a lei da vibração pode levar a um aumento no bem-estar emocional, escolhendo conscientemente pensamentos que ressoam em uma frequência mais elevada. Einstein observou uma vez. Tudo é energia, e é só isso. Isso não é filosofia, isso é física. Essa declaração destaca o poder e o impacto de nossos pensamentos e emoções no que diz respeito à manifestação de nossos desejos. A lei da vibração é igualmente, se não mais, essencial. Se alinharmos nossos pensamentos com a frequência de nossos desejos, estamos efetivamente atraindo esses desejos para nós. É como sintonizar um rádio. Não podemos esperar sintonizar uma estação de rock na frequência de uma estação clássica. Da mesma forma, não podemos manifestar resultados positivos em nossas vidas se nossos pensamentos estiverem vibrando em uma frequência de negatividade ou medo. Ao dominar a lei da vibração e ajustar conscientemente as frequências de seus pensamentos, você pode manifestar seus sonhos e desejos de maneira mais eficaz. Identificar seu estado vibracional atual é o primeiro passo para dominar a lei da vibração, semelhante a reunir os ingredientes antes de assar um bolo. Você precisa saber com o que está começando. Existem vários métodos para identificar seu estado vibracional. Você pode observar suas emoções, pois são uma resposta direta aos seus pensamentos, e, portanto, sua frequência vibracional atual é seu humor, geralmente positivo, negativo ou neutro. Outro método eficaz é observar a qualidade de suas interações e experiências. Elas são principalmente harmoniosas ou cheias de conflitos. Essas observações podem fornecer insights valiosos sobre seu estado vibracional atual. A importância da autoconsciência no gerenciamento de suas vibrações não pode ser exagerada. Quando você é autoconsciente, pode influenciar ativamente seus pensamentos e emoções, alterando assim sua frequência vibracional. Considere um capitão de navio ajustando as velas em resposta ao vento, garantindo que o curso da embarcação permaneça estável. Da mesma forma, com autoconsciência, você pode navegar nos altos e baixos de seu estado emocional, ajudando-o a navegar suavemente em direção ao resultado desejado. Agora, vamos mergulhar em um exercício interativo rápido. Feche os olhos e respire profundamente. Sintonize-se realmente consigo mesmo. Pergunte a si mesmo. Como estou me sentindo agora? Quais emoções estão surgindo? Isso não é sobre julgamento, mas sobre compreender seu estado vibracional atual. É um passo em direção a uma maior autoconsciência e a dominar a habilidade de reconhecer onde você está vibracionalmente. Faça outra respiração profunda e conecte-se verdadeiramente com sua frequência pessoal. Com essa clareza sobre onde estamos, vamos explorar como elevar nosso estado vibracional em menos de 5 minutos. O poder da vibração está no fato de que as técnicas para influenciá-la podem ser rápidas diretas e profundamente impactantes. Vamos abordar três estratégias que você pode adotar imediatamente para elevar suas vibrações. Primeiramente, a respiração profunda. Não se trata apenas de inspirar e expirar, mas de respirações profundas deliberadas que ajudam a ancorar você, trazendo sua atenção e energia de volta ao momento presente. A segunda técnica a explorar é se imergir em um momento de gratidão. Explore suas memórias e experiências atuais. O que se destaca como algo pelo qual você é profundamente grato? Pode ser o amor incondicional de um animal de estimação, o apoio inestimável de um amigo próximo, uma conquista recente, ou talvez o sabor reconfortante da sua refeição favorita. A gratidão não apenas aquece o coração, mas mantém uma vibração inerentemente elevada. Ao apreciar ativamente e concentrar-se nesses aspectos positivos da sua existência, você não está apenas promovendo uma perspectiva mais otimista, mas elevando ativamente sua frequência energética. Agora, vamos entrar na terceira técnica. A arte da visualização. Em vez de apenas sonhar com seus desejos, convido você a visualizá-los como realidades tangíveis. Crie uma imagem mental vívida onde seus objetivos já se concretizaram. Você consegue sentir a onda de alegria, a excitação formigante ou o profundo senso de realização? Ao se imergir nessas emoções, você está fazendo mais do que sonhar acordado. Está alinhando sua vibração, sintonizando sua energia para ressoar na mesma frequência que seus desejos mais profundos. É um método poderoso enraizado na crença de que nossas mentes têm o poder de moldar e influenciar nossas realidades. Agora, vamos colocar a teoria em prática. Desafio você a escolher uma dessas técnicas e experimentá-la agora mesmo. Pausa este vídeo, faça a técnica e observe como se sente depois. Perceba qualquer mudança em suas emoções ou em seu nível de energia. Este é o primeiro passo para dominar a lei da vibração. Lembre-se, a mente é tudo. O que você pensa, você se torna, como disse Buda. Vamos dar um passo em direção a nos tornarmos o que realmente desejamos. Desbloquear o potencial da lei da vibração tem o poder extraordinário de revolucionar como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Ao dar o primeiro passo para alinhar suas vibrações pessoais com seus objetivos, você abre um portal para manifestar seus desejos de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Assim como uma vela captura o vento para navegar graciosamente pelo vasto mar, devemos ajustar ativamente nossas frequências energéticas para ressoar harmoniosamente com nossas aspirações mais profundas. Isso exige intenção focada, abraçando uma jornada transformadora que está longe de ser passiva. O poder da intenção não pode ser exagerado. A intenção age como uma força orientadora, moldando nossos pensamentos, ações e, em última análise, nossa realidade. Ao canalizar nossa energia focada em direção às nossas aspirações, sinalizamos ao universo sobre nossos desejos, preparando o cenário para que eles se materializem. Lembre-se, a energia flui para onde a atenção vai, e em resposta, o universo ouve e conspira para tornar nossos sonhos realidade. Mas não aceite apenas minha palavra. Considere as inúmeras histórias de sucesso na vida real que destacam a eficácia desses princípios. Pegue o exemplo de Jim Carrey, que famosamente escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares por serviços de atuação prestados, datado do Dia de Ação de Graças de 1994, e o manteve na carteira. Antes do final de 1994, antes da data que ele havia escrito no cheque, Carrey recebeu um papel em Debbie & Lloyd, que lhe pagou 10 milhões. Esse exemplo ilustra o imenso poder de alinhar vibrações pessoais com desejos e o papel da intenção e energia concentrada na manifestação desses desejos. Serve como um farol de inspiração e testemunho do potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós. Lembre-se, nas palavras de Paulo Coelho, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para ajudar você a alcançá-la. Outra parte crucial de dominar a lei da vibração envolve incorporar certos aprimoradores de estilo de vida em sua rotina diária. Esses podem amplificar significativamente sua frequência vibracional, acelerando assim o processo de manifestação. Aqui estão os melhores alimentos, atividades e ambientes para altas vibrações. Alimentos naturalmente frescos e orgânicos, como frutas, vegetais, nozes e sementes, têm uma energia vibracional elevada. Esses alimentos não são apenas nutritivos, mas também ajudam a limpar o corpo, promovendo assim um fluxo saudável de energia. Atividades como praticar yoga, meditação e caminhar na natureza podem ter um impacto profundo em sua frequência vibracional. Essas atividades incentivam a atenção plena, a paz interior e o equilíbrio, promovendo uma vibração positiva. Quanto aos ambientes, cercar-se de positividade é crucial. Isso pode significar organizar seu espaço, incorporar elementos da natureza ao seu redor ou escolher passar tempo com pessoas que o elevam e contribuem para sua energia positiva. Falando de ações simples, mas impactantes, vamos falar sobre o poder de sorrir. Sorrir não apenas irradia a alegria, mas também eleva sua frequência vibracional. Um estudo da Universidade do Kansas revelou que sorrir atenua as respostas de estresse do corpo e reduz a frequência cardíaca durante situações tensas. Além disso, atua como um impulsionador de positividade e eficiência, tornando-se uma aliada formidável em sua caixa de ferramentas de manifestação. Portanto, infunda seu dia com sorrisos e observe como o universo se alinha para conduzi-lo em direção aos seus objetivos mais queridos. Assim como qualquer conceito profundo, a lei da vibração não está imune a equívocos e mitos que podem desviar até os praticantes mais entusiásticos. Um equívoco comum é acreditar que pensar positivamente resultará imediatamente na manifestação desses desejos na realidade. Embora a positividade certamente aprimore sua frequência vibracional, é a emoção por trás desses pensamentos que alimenta o processo de manifestação. Negligenciar esse aspecto emocional muitas vezes leva a expectativas não realizadas. Além disso, muitos entendem erroneamente que a lei da vibração significa se desconectar da realidade e focar exclusivamente no mundo interior. No entanto, alcançar alinhamento vibracional nunca deve equivaler a perder o contato com o mundo físico. Permanecer fundamentado é igualmente crucial para esta jornada espiritual. Praticar a atenção plena, manter responsabilidades do mundo real e nutrir relacionamentos pessoais são todos elementos essenciais que nos mantêm enraizados. A harmonia entre alinhamento interno e envolvimento externo aprimora nossa capacidade de manifestar nossos desejos sem perdermos a conexão com o mundo ao nosso redor. Lembre-se de que a lei da vibração não é uma fuga da realidade, mas sim uma ferramenta poderosa para moldar e manifestar nossos desejos mais profundos. Mantenha-se sempre enraizado em sua busca inabalável por vibrações mais elevadas, e você descobrirá que o universo, em sua sabedoria infinita, se encontrará no meio do caminho e além. Dominar a lei da vibração é uma jornada profunda de autodescoberta e transformação que capacita você a moldar intencionalmente sua realidade. Ao longo desta exploração esclarecedora, enfatizamos consistentemente a importância de alinhar suas emoções com seus pensamentos, permanecer enraizado na realidade enquanto busca frequências vibracionais mais elevadas, e a necessidade indispensável de manter o equilíbrio em sua jornada espiritual. Esta lei não é apenas um atalho para manifestar seus desejos, mas sim uma ferramenta poderosa que, quando usada conscientemente, pode abrir portas para possibilidades antes inimagináveis e revelar um mundo de potencial ilimitado. Ao concluirmos esta jornada esclarecedora e transformadora, lembre-se de que o caminho para o alinhamento vibracional não é apenas uma corrida, mas uma maratona de autodescoberta e crescimento. Isso exige esforço consistente e dedicado, paciência imensa e uma crença inabalável em si mesmo. Então, dê o primeiro passo hoje e embarque em um caminho de sintonizar seu estado emocional, nutrir a positividade e permanecer conectado ao mundo ao seu redor. Como disse o sábio Lao Tse, uma jornada de mil milhas começa com um único passo. Agora é o momento de embarcar em sua própria jornada em direção ao domínio da lei da vibração. Lembre-se, o vasto universo está pronto para encontrá-lo a meio caminho. A questão é, você está verdadeiramente pronto para abraçar o universo de braços abertos? Se você ainda está comigo, agradeço sua presença e, se desejar, considere se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar suas próprias experiências na seção de comentários abaixo. Cuide-se, e até breve!